Trabalhador do transporte rodoviário de cargas, ele fica se perguntando, porque todo mês, na verdade todos os anos, durante sobretudo o período de safra, ele fica um grande período esperando, esperando para carregar, esperando para descarregar, passar pela alfândega, esperando para poder carimbar a nota, e aí nos últimos anos ele não vinha recebendo nada por isso. A empresa falava, não, a lei disse que não tem que pagar, mas ele ouviu falar que ano passado o STF mudou esse entendimento. E aí passou a safra agora, durante o período de safra, todo mês ele perdeu ao menos uma semana esperando nesse tempo de espera ali. Chegou para a empresa e falou, vocês não vão pagar para mim esse tempo de espera? E aí o empresário virou e falou assim, não, você não tem que receber nada porque você é atividade externa, você não tem direito a isso. Você já ouviu alguma história como essa? Eu sou advogado e profissional e trabalhista há mais de 20 anos e já atendi vários casos assim, e situações como essas não são incomuns de acontecer. Sempre que isso acontece, o trabalhador me pergunta, eu tenho algum direito, doutor? E o que eu posso trazer para você é que sim, você tem algum direito. Por quê? Porque para você se aplica a lei 13.103, 2015, que diz que o motorista de transporte profissional, ele tem uma série de direitos, e entre esses direitos está igual, ter a sua jornada de trabalho controlada. Portanto, essa afirmação do empregador que você não tinha jornada controlada e por isso não teria direito a receber o tempo de espera, não está correta. E além disso, a grande novidade é que no final do ano passado, em julho de 2023, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade de todos os dispositivos que tinham nessa mesma lei, dizendo que o tempo de espera não se computa na jornada de trabalho, não tem que ser pago para o trabalhador. Tudo isso caiu, se você ver, foi tudo declarado inconstitucional. Ora, se tudo foi declarado inconstitucional, o que eu posso responder em uma situação como essa? Procure um advogado da sua confiança, porque você tem direito sim, tem direito a receber essas horas do tempo de espera, como se fossem, e se a jornada já estivesse completa, como se fossem horas extras. E o detalhe, fique ligado, procure um advogado, porque não é só desse ano de 2024, não. Não teve modulação dessa decisão da ADIM. Você pode pedir os últimos cinco anos de direito. Você conhecia esse direito? Se você conhecia ou conhece alguém que está numa situação como essa, manda esse vídeo para ele. Pode ajudar para que ele saiba como lutar pelos seus direitos. E é claro, faz parte desse movimento conosco. Vamos compartilhar o conhecimento para ajudar outras pessoas. Segue e compartilhe.